E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não! Bom, primeiro ou segunda resposta? Não! 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 Não mesmo! Pera aí, não! Não, 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 não! É muito bonito... Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí! Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito... Pera aí! É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra a norma. Muito normal, né? É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Pra ganhar votos. Muito bonito. Veja bem. Eu passei a vida a todo estudando, desde oito anos de idade, desde sete ou seis. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Que é matéria e movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho pra esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho pra esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um rato. É ignorância brutal do ser humano que vai ficar tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Bem claro pra não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país. Desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu ser humano. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos. Na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, os seres humanos. Quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo. Nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar como se fala muito aí, direitos humanos, direitos humanos, que a ditadura fez isso e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil. Quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo. Eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu peço.